Em minhas viagens pela mente, só penso em você, o seu olhar profundo, a tua voz sempre e sedosa, o seu cabelo ondulado e selvagem, me faz lembrar você, o seu lindo sorriso, a sua pele aveludada, mais macia que a pluma, me faz lembrar você, o seu corpo exala o cheiro, e nebriante que só faz, eu lembrar de você, o seu olhar ligeiro, é muito belo, seus conceitos, sempre tão perfeito, sua hora sempre esplendorosa, é o que me faz Eu lembrar de você, somente de você, somente de você Em minhas viagens pela mente, só penso em você, a sua aura é sempre esplendorosa, O teu beijo é quente e macio, o teu corpo beira a perfeição, o mais importante é estar Eu lembrar de você, somente de você, somente de você, somente de você O que eu sinto por você, o que eu sinto por você, isso eu chamo de amor, paixão Um equilíbrio perfeito Um equilíbrio perfeito Um equilíbrio perfeito Um equilíbrio perfeito